O Flor Cigana É que tá do amor que gera em nós dois Parte do meu ser é você Minha doce cigana Faz meu fogo se apagar Nem que seja contra o vento Tem nada pra me pegar O meu coração está em erupção E o pecado encarnado Em teu corpo, mistério, alma gêmea Quero só se enganear Ó mulher do vento lindo Quero te acariciar Ó Flor Cigana vem desencantar É tá lá com cheiro de mulher Nem que tá do amor que gera em nós dois Parte do meu ser é você Minha doce cigana Faz meu fogo se apagar Nem que seja contra o vento Com a água do teu mar E aí Amém. Amém. Amém.